Estamos chegando com o seu preparatório Goiás Bem no Enem. Estamos há poucos dias da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio 2022 e aqui você vai rever muito conteúdo e dicas para mandar bem nas provas. Vamos para a primeira aula do dia. Chega mais professora Fernanda Cerbeto. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Goiás Bem no Enem. Este programa tem o objetivo de contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem. Está chegando, não é mesmo? Com vitória, com sucesso. Eu sou Fernanda Cerbeto, sua professora de História. E o tema da nossa aula de hoje é Goiânia em Construção. Vamos lá? De acordo com a matriz de referência do Enem, a escolha de um tema como esse poderia ser Belo Horizonte em Construção, poderia ser São Paulo em Construção, poderia ser Brasília em Construção. Mas estamos tratando da nossa cidade, da nossa Goiânia, mesmo porque em breve entraremos aí para o efeito de efeméride no 24 de outubro, celebrando, portanto, o aniversário da nossa cidade. E nesse sentido, uma perspectiva dessa vai se relacionar com a competência de área 3, que visa compreender a produção e o papel histórico de instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. A habilidade é 14, que visa comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Daí, a construção de uma cidade, de uma nova capital, a nossa capital. Como o Enem abordou essa competência, essa habilidade, em 2021? Veja comigo. Lembra quando, então, no slide anterior eu te mostrei que a nossa habilidade em foco visa justamente pensar fontes históricas diferentes? Colocá-las em diálogo e, às vezes, até em confronto? Olha só. O texto 1. Portadoras de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de cada povo, que eu vou te mostrar várias do início da construção da nossa cidade, perduram no presente como testemunho vivo de suas tradições seculares. A humanidade, cada vez mais consciente da unidade dos valores humanos, as considera um bem comum e, perante as gerações futuras, se reconhece solidariamente responsável por preservá-las, impondo a si mesma o dever de transmiti-las na plenitude de sua autenticidade. E a importância de tudo isso aqui, quando a gente pensa o papel do IPHAN na preservação desses monumentos, na restauração desses movimentos. O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, fundamental nesse processo de preservação da memória da nossa história. E o texto 2 traz a seguinte ideia. Os sistemas tradicionais de proteção se mostram cada vez menos eficientes diante do processo acelerado de urbanização e transformação de nossa sociedade. Aqui a gente já tem um texto que coloca em xeque a eficiência de instituições que deveriam continuar tendo essa responsabilidade proposta no texto 1. A legislação de proteção peca por considerar o monumento, até certo ponto, desvinculado da realidade socioeconômica. O tombamento, ao decretar a imutabilidade do monumento, provoca a redução de seu valor venal e o abandono, o que é causa ainda, que lenta, de destruição inevitável. O que a gente vê também acontecer em muitas metrópoles. Grandes monumentos, abandonados, sem o menor interesse em restauração, posto que então estão ali ocupando espaço de um prédio que deveria ser construído, de uma galeria que geraria então lucros e mais lucros para os seus proprietários ao alugar e ao vender esses imóveis, e para a própria prefeitura, quando a gente pensa a arrecadação de impostos. Mas, escritos em temporalidade histórica aproximada, os textos se distanciam ao apresentarem pontos de vistas diferentes. Por quê? O primeiro texto tratou da competência das instituições responsáveis por preservar monumentos. Já o texto 2 mostrou que a tendência é que a competência dessas instituições venha sendo colocada em xeque e, por um outro lado, pensando na obsolescência desses monumentos tão importantes para a nossa memória, tão importantes para a nossa história. E, nesse sentido, a letra C responde bem ao que então trouxe para nós esse comando. Trata-se de políticas de conservação de bens culturais, pontos de vistas diferentes sobre políticas de conservação de bens culturais, o que é problemático quando tratamos do tema da memória, do patrimônio, do monumento, pilares, então, da nossa história também. Queridos, queridas, veja você, se não tivéssemos ênfase no primeiro ponto de vista que eu trouxe na questão do Enem. Olha o quanto a coisa ainda é preservada da nossa primeira capital, a capital de Goiás, a cidade de Goiás, também conhecida popularmente como Goiás Velho, mas é só coloquial esse termo, tá? Aqui, para nós, o correto vai se abordarmos como cidade de Goiás. Construída ainda no século XVIII, traz traços da colonização portuguesa, o calçamento das ruas feito por escravos. Percebam, toda uma arquitetura, então, que lembra outras cidades do mesmo período aqui no Brasil e em outros lugares que também foram colonizados pelos europeus, como, por exemplo, em regiões como Cusco, no Peru, regiões como, por exemplo, cidades como Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. São lugares como esses, a gente percebe essa forte tendência da colonização europeia e aqui, para nós, a valorização da colonização portuguesa. Ao podermos visitar igrejas, museus, nós vamos ver uma grande valorização também das artes plásticas, das esculturas, tanto no sentido mais catolicizante, catequizante, mas sempre enaltecendo o tipo físico europeu. Mas, olha de longe, observa aqui comigo, atrás aqui do Rio Vermelho, com mais ênfase nessa foto aqui, eu tenho a Serra Dourada, a bela Serra Dourada, sobretudo quando o sol reflete aqui. É um aspecto geográfico que limita o crescimento da cidade. E nós estamos falando do aniversário de Goiânia, uma cidade que vai ser inaugurada no século XX, em plena ênfase do modernismo no Brasil, da industrialização, e a cidade de Goiás já não comportava mais esse aspecto urbanizante, esse aspecto da tecnologia, esse aspecto da indústria. E não se fazia muita questão que comportasse também. Aqui formou-se uma sociedade extremamente tradicional. Assim são muito bairistas até hoje. Até na forma de nos receber, nos alimentos, as iguarias da culinária, enfim. Tornou-se interessante pensar num projeto mais moderno para uma nova capital. Até mesmo a gente tem que pensar em demandas políticas da época. E nesse sentido, nós assistimos então, em 24 de outubro de 1933, o lançamento da Pedra Fundamental de Goiânia, o início das obras, o início das construções, pelo então governador Pedro Ludovico Teixeira. Muito alinhado com o presidente Getúlio Vargas, e que tinha grandes propósitos no sentido então, de trazer a urbanização para o sertão do Brasil, para integrar o Brasil, para integrar o Brasil, unir, modernizar o Brasil. E Goiânia vai ser também pensada como um forte patamar para a construção da futura capital federal, Brasília, inaugurada em 1960, fazendo parte então, de toda essa proposta de uma modernização do interior, do sertão do Brasil. E, por falar em modernização, aqui eu vejo o início da construção de Goiânia, com ênfase na Avenida Anhanguera. A Avenida Anhanguera aqui hoje, você com certeza já esteve por aqui, talvez até tenha se transportado no eixo Anhanguera, nos ônibus novos, né, que foram colocados aí recentemente. E, ao centro, nós vemos uma estátua que homenageia então o Bandeirante. Isso aqui era chamado de Praça do Bandeirante. Ainda é uma referência como praça. É o encontro da Avenida Anhanguera com a Avenida Goiás. Nomes indígenas. E por que é Anhanguera? É um termo indígena que se refere ao diabo velho, apelido pejorativo, quase que um desabafo dos indígenas no sentido de mostrar o quão mal ele teria sido para as tribos daqui. E, apesar dessa maldade, apesar dos dinocídios cometidos contra indígenas em favor da escravização destes e da própria questão do desbravamento do sertão, é um símbolo, é um monumento da nossa história. É um dos pontos de partida para a gente pensar o surgimento das nossas cidades. Daí a importância de se manter aqui a figura do Anhanguera, ainda que ele represente um traço triste do que nos aconteceu. E, assim, ainda temos o grande hotel com a sua fachada em estilo arte-deco preservada. Arte-deco é um termo francês, tá? Se refere a um estilo arquitetônico trazido no início do século XX para cá e com uma forte influência do próprio governador Pedro Ludovico Teixeira. que era muito estudado, viajado, refinado, de vocabulário amplo, de bom trato diplomático. E ele trouxe essa influência de prédios franceses. E veja você que eles não são de porte alto, né? Muitas curvas. Da mesma forma, o Colégio Liceu, maravilhoso Colégio Liceu, que também representa a educação pública do estado de Goiás, né? Vemos isso também no próprio palácio que seria a residência do Pedro Ludovico Teixeira. Hoje é museu. Vá visitar. É só entrar, tá? Você vai ser bem recebido, bem recebida. Você vai então ter acesso a móveis, louças, cristais da primeira dama como eles eram originalmente, ok? Você vai perceber também aqui uma matéria de jornal do batismo cultural de Goiânia. O que é isso? É a inauguração da cidade. Quando então, em 1942, Pedro Ludovico Teixeira inaugurou a cidade. Agora a gente pode começar a chamar tudo isso aqui de capital, né? Estamos então celebrando agora 80 anos desse evento. E aqui você percebe um alinhamento muito grande da figura elegante do Pedro Ludovico Teixeira com a figura do presidente Vargas, tá? em que a gente pode perceber essa forte tendência então do que eu chamei de modernização do sertão. Também conhecida como marcha para o oeste, em que Vargas então visava promover a integração econômica, populacional das áreas despovoadas do centro-oeste, norte do Brasil, cabendo aí uma forte tendência também à modernização. Queridos, queridas, por hoje é só. Muito obrigada. Assim finalizamos a nossa aula de história aqui no Goiás Benenem. Grande beijo. Tchau, tchau. Tema muito importante que pode aparecer na sua provinha de ciências humanas. Fica ligado. Intervalo rápido para beber água. Na volta você fica na companhia do professor Guilherme de inglês. Tema muito importante de ciências humanas.